Abertura Aprenda tua sem levar Aprenda tua sem levar Aprenda dela como o teu Cabelo à lua menina Estás à janela Os olhos requerem olhos e os curar Seus corações e os meus Requerem os meus em todas Ocas e os menina Estás à janela Como o teu Cabelo à lua Não me vou Daqui embora sem levar Aprenda tua sem levar Aprenda tua sem visiva Aprenda tua semщеire Aprenda tua sem Menina estás à janela como o teu Cabelo à lua não me vou Daqui embora sem levar A prenda tua sem levar A prenda tua sem levar A prenda dela como o teu Cabelo à lua menina Estás à janela Os olhos requerem olhos de escura Só os corações e os meus Requerem os meus em todas Ocas e hoje menina Estás à janela como o teu Cabelo à lua não me vou Daqui embora sem levar A prenda tua 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 sem levar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto